Olá, D&PJ, mais um vídeo aqui polêmico, mais um videozinho no canal Falar um pouquinho mais sobre esse problema que está tendo no Brasil, né? Vamos lá, meu ponto de vista Cara, estão tentando baixar o preço de combustível Falando que entrou em acordo com o caminhoneiro Porque eu sei que essa parada é tudo mentira que eu estou vendo nas ruas Os caras estão parados ainda E os caras estão insatisfeitos E porra, os caras não iam aceitar um acordo desse ridículo De quase por 46 centavos, né? É um absurdo que o tal do Vampirão, né? O presidente Vampirão, né? O Conde Drácula Botou pra gente aí E detalhe, ele não tocou nem no nome da gasolina Que é o que a gente abastece o álcool, né? Que é um preço ridículo Que o álcool, cara, nem combustível fóssil ele é O álcool, ele vem de outra fonte de energia O álcool não era nem pra estar nesse meio Não era nem pra ter sofrido aumento Mas a gente vive no Brasil, o país da malandragem, né? O país nos engana trouxa Então, brother Você tem que botar na cabeça o seguinte Eu sou otário Você é otário Meu tataravô foi otário Todos nós somos otários Sabe por quê? Porque somos escravos Vivemos numa senzala Somos escravos dos senhores feudais Que nunca saíram daqui Eles sempre estão dominando E agora eles estão marrento Eles estão botando a lei, ó Aceita a migalha aí Se não pegar a migalha vai ficar com fome É desse jeito E dá tapa na sua cara E fica por isso mesmo Não, não pode mais acontecer isso Eu vejo alguns caras aí Que até eu admiro Alguns caras novos da política, né? Que falam aí sobre política Renovadora do Brasil Algumas coisas Eu até admiro Mas eu tô vendo que essa galera Meio que ficou muito na teoria matemática E meio que bambiou Eu percebi isso Mas eu não vou comentar sobre isso Deixa isso pra lá Eu, foi uma percepção minha Então, só que eu vejo Que a mídia tá ludibriando E todo mundo tá brigando Pelo preço do combustível Que sai da bomba Que sai da Petrobras Mas não é isso A gente tá brigando Pra acabar com os impostos Claro Que a Petrobras pode dar um descontinho, né? Porque ela dá desconto pro boliviano Quer dizer que o boliviano Tem a bomba maior do que a nossa, né? Não é verdade? Então tem todo um jeitinho Pra fazer sim Ah, que vai quebrar a empresa Não, não vai quebrar a empresa Vai quebrar o monopólio deles Vai quebrar o quê? Vai quebrar o poder A coluna vertebral do senhor Feudal, né? Porque o senhor Feudal não quer perder, né? Então vão de um bando de plebeu Ah, deixa essas merda pra lá Deixa eles fazer protestos Isso é um bando de otário, rapaz É assim que eles pensam Aí você vai ver Eles têm casa nos Estados Unidos Eles só vivem em Nova York Eles só vivem em País Bom Enquanto você aí não tem dinheiro nem pra passagem De ônibus pra chegar na esquina E essa galera só vive viajando Tirando onda Trocando de carro E gravando videozinho aí Pra defender brasileiro Tem muita aí, cara Então não se engane, cara Não se engane Eu sei que o meu canal aqui Não tem nada a ver com esse tema Meu canal voltado pra áudio Mas de vez em quando eu gravo uns vídeos Meu canal é pequeno Meu vídeo não vai chegar a estourar Ô, o vídeo estourou O cara falou a verdade Não, porra nenhuma Meu canal é pequeno Entendeu? Meu canal é minúsculo Só que Tem que brigar pela redução dos impostos Não só do combustível Da gasolina Dos alimentos também De tudo Na verdade, cara Eu vou ser bem sincero aqui direto Muita gente pode Interpretar errado Mas eu vou ser claro Pra as pessoas não falarem Que é... Botar palavras em cima Da ideia que eu vou botar aqui Na verdade, todos nós queremos viver A vida dos americanos Isso é verdade Porque lá, sim A gente pode falar o que for dos americanos Mas eles são patriotas Eles cuidam da sua nação Os Estados Unidos É o exemplo de melhor sistema de governo do mundo Ou seja, tudo funciona Entendeu? É a inflação baixíssima Entendeu? Quase não existe O dinheiro é valorizado O poder de compra Que é que todo mundo quer Chegar pro filho Pai, me dá um videogame Pô, filho Vamos lá comprar um Play 4 Entendeu? Pô, pai Eu queria um computador Vamos lá, filho Comprar um notebook Pô, cara Eu vou comprar um carro pra você, meu amor Entendeu? Chegar numa concessionária E pagar 2 mil reais Num Voyage Num Gol É? É possível? É possível É possível Porque nos Estados Unidos é assim Você trabalha lavando o prato E com 2, 3 meses Você compra um Camaro Vai comprar um Camaro aqui no Brasil Que eu quero ver IPVA Baratíssimo Você tira sua carteira Em menos de 24 horas Tudo isso é verdade Tudo isso acontece Realmente Entendeu? Porque lá é o país das oportunidades E nós, brasileiros Queremos viver essa oportunidade Queremos que a nossa terra Onde dá de tudo Até mais do que lá Seja igual a eles Por quê? Porque eles são um exemplo Pode falar o que for deles Eles têm seus erros? Têm Tem muita coisa que eu não concordo? Têm Mas a verdade é Eu não estou defendendo americano não Eu poderia estar falando do dinamarquês Ou do holandês Mas não Eu estou falando dos Estados Unidos Porque realmente é o que a gente quer A gente quer poder chegar em casa Com uma bolsa cheia de compra Entendeu? A gente quer poder sair para rodar Os Uber O Pop O que for aí Quem trabalha aí Com aplicativo E poder chegar em casa Com uma grana legal no bolso Poder comer pizza toda noite Se quiser Poder fazer churrasco Todo dia com os amigos Porra Não é bom? Não é isso que a gente quer? Isso é viver Aí vem dizer para mim Poder viajar Poder de viagem Ah, pô cara Eu vou passar um tempo lá em Paris Ah não Eu vou dar uma viajada Eu vou conhecer a Alemanha Não é verdade? Não é isso que todo mundo quer? Não é isso que todo mundo busca? Ou não é? A verdade é essa Todo mundo busca isso Bem estar, cara O nome disso é bem estar Entendeu? Então para você ter isso, cara Você tem que mudar E a gente tem um sistema de governo Que nos explora Eu não sei se isso é proposital Para sustentar outros lugares Eu não sei Por que que isso acontece Porque o cara Não tem amor Pelo próximo Não tem amor Pela pessoa que vive Na sua nação Que vive no seu território Não tem aquele prazer De ajudar, né cara E o cara vai morrer Não vai levar nada, velho Mas não Prefere ali Encher o bolso Tirar a onda Ah, que se foda Esse pessoal E bando de lixo Eles devem se amar Do jeito que eles pensam da gente Teve uma menina aí Que gravou um vídeo aí Polêmico Polêmico para ela, né Que ela é tão imbecil E burra Eu chamo ela de burra Ela é burra Eu não sei o nome dela, cara Charazade Uma coisa assim Eu nem quero saber, velho Na verdade Porque eu vi um pedacinho Eu fiquei com raiva da cara dela Ela era bonitinha Mas porra, ela é burra Pra caralho Pô, mulher burra Só fala merda É tipo daquela patricinha Que só fala merda Igual todo mundo já conhece Todo mundo conhece patricinha Que fala merda, né Então é desse tipo aí Então não deve dar nem cartaz Para uma merda dessa Deve ignorar Entendeu Então é isso aí, cara A gente vive num mundo feudal O Brasil está num mundo feudal ainda Entendeu Com os senhores feudais Comandando tudo Não arredem o pé, não E não acredite na mídia, tá Que a mídia só sabe te ludibriar Valeu Esse foi o Toque E vamos brigar pela redução de impostos Não é do preço É impostos, tá Um abraço Fui